Se você assistiu a review do Street Fighter 2 do nosso canal, ou se viveu a época da febre deste jogo, no início dos anos 90, sabe que a Capcom aproveitou para lançar várias versões do título. Mas, em 1994, ela lança o que seria chamada por ela mesma, a versão final do jogo Super Street Fighter 2 Turbo, e é sobre ele que vamos falar hoje. Eu sou o Mr. K e este é o Canal Club. Fique conosco e conheça melhor este jogo. Não deixe de curtir, compartilhar e se ainda não é um inscrito, se inscreva. É de graça e nos ajuda muito. Por favor, colabore conosco. Dá muito trabalho fazer tudo isso e eu só peço sua inscrição e seu like. E, se quiser e puder, deixa um valeu. Tudo que chegar será de grande relevância para mim e para o canal. Se gosta de games traduzidos para o português, não deixa de conferir o blog Emerson Lino Games. Este é um site repleto de jogos de muitas plataformas traduzidas para o nosso idioma. Links na descrição. Agora senta, prepara, relaxa e vem com a gente. Super Street Fighter 2 Turbo é um jogo de luta em 2D desenvolvido e publicado pela Capcom para os arcades em 1994, ganhando posteriormente portes para o 3DO, Saturn, Playstation 1, PC, Amiga e Dreamcast. Como eu sempre faço, vamos ao enredo do jogo. Depois de anos do torneio de lutas que fez o Ryu destronar o campeão invicto Sagat, a Tailândia, agora sobre o poder do ditador Bison, que também é o líder da organização Shadalu, resolve fazer um novo torneio convidando os melhores lutadores de todo mundo. Só que agora, diferente do torneio anterior, cada lutador tem seus próprios motivos para querer vencer o torneio. Se vocês acompanharam a minha review do Street Fighter 2, notaram que a história é a mesma. Simples assim. Mas, afinal, o que o diferencia do outro? Bem, a Capcom resolveu atender ao desejo dos fãs, que desde que a EGM lançou uma matéria falsa, afirmando que existia um personagem secreto que aparecia no último combate e que seria quase invencível, Daí a Capcom criou um dos maiores vilões da série e quem sabe até dos videogames, o grande, o poderoso, o maligno e realmente quase indestrutível Akuma, ou como é conhecido no Japão, Gouki. Akuma, esse sim, foi o maior diferencial desse jogo. Aqui, ele ainda aparece sem nome e já é mostrado na intro do jogo. E isso já causava uma ansiedade nos jogadores da época. É nesse jogo que o Akuma apareceu pela primeira vez. Entretanto, na ordem cronológica, esse não é o segundo game da linha do tempo de Street Fighter. Pra você poder enfrentá-lo, deverá derrotar todos os inimigos sem usar nenhum continue. E tudo isso em menos de 20 minutos. Se você conseguir essa luta final contra Bison, ele aparece e depois de destruir o ditador tailandês, é com você que ele lutará. A franquia de Street Fighter fazia tanto sucesso que os jogadores iam gastar suas fichas nesse novo título só pra poder enfrentar, ou melhor, apanhar do Akuma. Também era possível selecionar o Akuma na tela de seleção de personagens, mas precisava de um truque especial. Mesmo assim, quando jogávamos com ele, Akuma estava mais fraco do que quando o enfrentávamos. Mesmo assim, ele é o lutador mais forte do jogo. É uma dureza, venceu Akuma. Ele parece o Chuck Norris transformado em um Super Saiyajin. É preciso muito treinamento e paciência para vencê-lo. Entre as outras novidades, estavam também a Barra Super, que fica no canto inferior da tela. Nós a enchemos, causando golpes e hits no oponente. Ao enchê-la, podemos desferir um poder arrasador. Essa barra é usada em jogos de luta até hoje. Esse também é o primeiro jogo da franquia em que podemos selecionar a velocidade dos nossos lutadores. As famosas e clássicas fases de bônus não existem aqui. Isso mesmo, a Capcom tirou as fases bônus. Por que? Por que Capcom? Como eles querem fazer uma edição definitiva do Street Fighter 2 e não colocam as fases bônus? Que merda, hein? Outra coisa que é bem pessoal, eu sempre gosto de jogar com os personagens em suas cores normais. Sempre joguei com o Dawson de short amarelo, o blanca de verde, o Candy que manda o vermelho, enfim. Mas nesse título não existem os uniformes originais dos personagens. Nada contra terem outras cores a mais. Porém, abolir as cores originais pra mim foi um erro. Até porque na tela de seleção de personagens e em todas as artes do jogo, eles estão com seus uniformes normais. Isso é uma coisa simples, mas é um ponto negativo pra mim. A trilha sonora é praticamente a mesma ou com algumas leves alterações e melhorias, principalmente aos portes de consoles que já eram de CD. Também foi criado novos movimentos para todos os personagens. Embora tenham criado muita expectativa em torno do Akuma, a Capcom não pensou em uma história pra explicar o porquê dele estar lá. Simplesmente ele aparece e pronto. Te enche de porrada sem nem dizer porquê. Tanto que o final de cada personagem nem sequer ele é mencionado ou aparece. No final, ele acabou não fazendo diferença e nem falta para a história do jogo. Infelizmente. Parece que a Capcom estava meio apressada pra lançar o jogo e não se preocupou em fazer uma apresentação e história melhor. Pois depois de ter visto Fatal Fury e Art of Fighting, não há desculpas para não criar um bom enredo com uma boa história pro jogo de luta. Os finais de cada lutador são os mesmos já vistos no anterior. Absolutamente nada mudou. Vale lembrar que a Chun-Li é a única personagem na qual podemos escolher seu final. Dessa maneira, há dois finais pra ela. Você pode aproveitar a vida ou continuar sendo um agente. Curioso que isso só aconteça com a Chun-Li, mas é legal podermos tomar essa decisão. Esse jogo foi um marco na história das competições de games de luta. Mesmo após mais de 20 anos de seu lançamento, ainda existem competições com ele. Devido a super dificuldade e a forma mais tática que às vezes temos de fazer para poder vencer no jogo, ele realmente é mais propício ao público profissional do esportes do que o público casual que só quer se divertir. É definitivamente um jogo para profissionais da porradaria dos jogos. Mesmo se você colocar em dificuldade mais baixa no arcade, ainda sofrerá bastante. Mesmo você jogando na velocidade mais rápida, seus adversários sempre serão mais fortes. Diga-se de passagem o Akuma e o Vega, que aqui parece o Flash de tão rápido no ringue. Nas versões de console, a dificuldade é mais fácil de ser controlada e equilibrada, de acordo com as suas capacidades gamísticas. O porte do jogo para o 3DO é quase que perfeito se comparado ao arcade. Embora eu não quisesse acreditar tanto nisso, até jogar a versão para o console da Panasonic. E realmente ficou muito bom e mais rápido do que as versões do Saturn e Playstation 1. Mesmo o joystick do 3DO tendo apenas 5 botões. Pode parecer um pouco confuso de início, mas quando se acostuma fica muito bom. Esse bot foi feito ainda em 1994, o ano de lançamento do arcade. Sem esquecer que a trilha sonora foi remixada e ficou até mesmo melhor que a do arcade. As versões para Amiga e PC, houve muitas falhas e bugs. Tanto que os compradores dessas versões acabaram ganhando de graça um patch de revisão. Para que o jogo ficasse mais jogável, se podemos dizer assim. Mas na real eu nunca joguei essa versão. No Brasil era difícil alguém que não tivesse uma condição financeira muito boa ter um computador bom para jogos. Naquela época. Mas se algum de vocês jogar essa versão, comenta aí pra gente como é que o jogo rodava nas máquinas de vocês. Uma das versões mais conhecidas é a compilação Street Fighter Collection para o Playstation 1 e Saturn em 1997. Demorou para chegar nesses consoles, não é mesmo? Essa coleção vinha em dois CDs. O primeiro com Super Street Fighter 2 e o Super Street Fighter 2 Turbo. Já o segundo disco vinha com Street Fighter Alpha Gold 2. O mais irritante desta versão são as telas de loadings que são muito e bem lentas. Mas mesmo assim ainda dá pra ter uma boa experiência. Embora como nós sabemos, o Saturn era um monstro para jogos de luta 2D. Eu esperava que a versão pro console da Sega fosse melhor otimizada que a da Sony. Mas fazer o que, não é? Quem sabe faltou um pouco mais de empenho da Capcom. Mas mesmo assim, dá pra se divertir. Vale lembrar que o console de 128 bits da Sega, o Dreamcast, ganhou uma versão exclusiva pro Japão. Nela podíamos jogar online. Pena ter ficado apenas no Japão. Acredito que a Capcom poderia ter lançado um port desse jogo para o Mega Drive e Super Nintendo. Sei que teriam algumas diferenças, mas creio que os 16 bits suportariam sim. Visto que a versão Super Street Fighter 2 rodava muito bem nesses dois consoles. Na época eu procurava muito esse cartucho nas locadoras, mas nunca encontrava. Pois acreditava que existia uma versão pros 16 bits. Anos mais tarde, ele ganhou versões para o Game Boy Advance e um remaster para Playstation 3 e Xbox 360. E depois uma versão com mais dois personagens pro Switch. Mas falarei dessas versões em outro vídeo. Esse título ficou famoso principalmente por trazer um chefe oculto, o Akuma. Vendeu máquinas de arcade e jogos para consoles. Mas ficou longe de fazer o mesmo sucesso que o Street Fighter 2, o seu anterior do Outubo, que já vinha com 16 personagens selecionáveis. Acabou não sendo tão relevante assim pro cenário de jogos de luta, onde em 94, games como Mortal Kombat e Virtua Fighter já eram sucessos e novidades. A Capcom demorou muito pra largar o osso e ao invés de trazer um novo jogo, preferiu fazer mais uma versão do seu maior sucesso. O jogo é bom, mas não chega a ter o mesmo brilho do que os seus antecessores. Minha nota, lembrando que a minha nota se baseia apenas na minha experiência com o mesmo, ok? É de 6,5 para o Arcade e 3DO e 6 para o Playstation 1 e Saturn. Se você assistiu até aqui, por favor curta o vídeo, compartilhe e se não for um inscrito, por favor se inscreva, é de graça e assim você nos ajuda muito. Assista também nossa análise sobre o primeiro e o segundo Street Fighter e outras análises já disponíveis no canal. Comenta aí pra gente se já jogou este game e qual a sua versão preferida, a de arcade ou de algum outro console. E eu vou ficando por aqui, nos vemos no próximo vídeo. Valeu! Canal Club, preservando a memória gamer. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Você ganhou!